O meu nome é doutora Samantha Cross. Eles vão me matar pelo que vou dizer. Mas se não falar nada agora, milhões de pessoas inocentes serão pagar pelo meu silêncio. Seis meses atrás, fui recrutado por David Archer para trabalhar em um programa de pesquisa secreto, chamado Nightfall. Não temos tempo para toda a história. Vocês só precisam saber que os criptóides soltos no Colorado eram só a ponta do iceberg. Enquanto o exército combati os criptóides, Archer contrabandeou espécimes para fora da zona de quarentena. O programa Nightfall continuou secretamente. Eles estão atrás de mim. Encontre Archer. Destrua o Nightfall. Quem vem tudo? David Archer. Ele era um atirador de primeira no SAS, até ele se acabar na sessão 8. Agora ele é o manda-chuva do grupo Nightfall. Conheci Archer na guerra. Ele não parecia ser do tipo que cede sob pressão. Mas essa gravação da avaliação psicológica dele sugere o contrário. E quando isso aconteceu, sargento? No Paquistão, Vale Suat, que pediu a execução de seis homens, a operação descambou. Mas a conclusão de Utahal negou a extração, dizendo que não podia arriscar um acidente diplomático. Nos deixaram seis semanas lá, nos escondendo em cavernas como animais. Foi quando eu os vi pela primeira vez. Você se refere aos alienígenas? Você está rindo de quê? Por favor, sente-se, sargento. Ralei algo engraçado. Por favor, sargento. Eu... Guardas! Socorro! Socorro! David Archer. Ele era um atirador de primeira no SAS, até ele se acabar na sessão 8. Samantha Cross. PHD em paleolinguística. Ela era um destaque em Harvard antes de desaparecer no ano passado. Cross é uma espécie de erudita. Uma decodificadora nata. Ela recusou um contrato milionário com a NSA para escavar buracos na selva. Ela desapareceu uma semana após essa entrevista ir ao ar. Não, por fim, doutora. O que é um erudito poliglota? Tente repetir cinco vezes bem rápido. Eu nasci com uma condição neurológica rara. O meu cérebro processa padrões complexos de outra forma, como um código ou um idioma. E quantos idiomas você fala fluentemente? Falo 27 idiomas. Não, 28. Incluindo uns que não são falados há uns milhares de anos. Por quê? Línguas mortas podem ser poderosas. Elas são como chaves mestras. Podemos usá-las para descobrir os segredos do passado. Estou aqui há um mês, mas ainda gelo quando ouço aquele berro que vem da incubadora. A Ark diz reflexo normal, algo que está no nosso DNA desde tempos pré-históricos. Ele o chama de criptóides. Já vi espécimes de uma dúzia de espécies distintas. Plantas, animais, coisas que não têm nem nome. Um ecossistema completo. É a maior descoberta científica do século. Por que eles estão mantendo em segredo? E por que me trouxeram do outro lado do mundo para me mostrar isto? Estou aqui há um mês. Já faz dois meses. Tenho estudado os registros do programa Nightfall. Depois que as cavernas foram abertas por um ataque Odin, Arker descobriu a colônia no Colorado. Ele trouxe os espécimes para cá. Descobriram mais tarde que o planeta dos criptóides era hostil. Com céus escurecidos pelas nuvens de cinzas de milhares de vulcões, um cometa queimou o oxigênio da atmosfera. E a tempestade de fogo incinerou tudo o que vivia na superfície do planeta. Aquele planeta era a Terra há 300 milhões de anos. É por isso que o Arker odeia quando as pessoas falam em ETs. Não tem nada de extra nos criptóides. Eles estão aqui há mais tempo que nós. Já faz dois meses. Os criptóides são uma demonstração assustadora de seleção natural. Cada espécie está conectada às demais por uma série de relacionamentos simbióticos. Os criptóides cultivam que defendem colônias de fungos enormes, chamada de colmeias. As colmeias emitem feromônios que estimulam o metabolismo de sangue e trio deles. A rápida regeneração celular faz com que as colmeias sejam quase indestrutíveis. O sistema inteiro é abastecido por energia geotérmica em vez de luz solar. Eles sobreviveram no subsolo quando o cometa caiu. Foi a terceira vez que toda a vida na Terra foi destruída. Os criptóides, depois de três meses com a bunda gelada, Arker finalmente me mostrou por que estou aqui. A surpresa valeu a espera. Nós o chamamos de Obelisco, duas toneladas de obsidiana vulcânica. Nossos geólogos dizem que os glifos devem ter sido feitos quando o vidro estava esfriando, há uns 150 milhões de anos. Os símbolos que estão grafados na superfície do artefato são familiares. Vejo similaridades com o cuneiforme e a cádio. Ecos dos aeroblifos maias de Ashlan. Disse para Arker que traduzir uma língua morta é como resolver um crime. Preciso de fatos para achar as pistas. Como, por exemplo, de onde veio isso? E o que mais ele encontrou lá? Não obtive as respostas que queria. Por algum motivo, Arker e os demais estão me mantendo às escuras. Depois de mal dormir em três semanas, a tradução consome cada momento do meu dia. Arker me levou na incubadora hoje. Ele disse que eu precisava de uma folga da tradução. Disse que tinha algo especial para me mostrar. Assistimos enquanto a criatura rasgava uma oteca do tamanho de um trailer. E eviscerava um cavalo apavorado que o Arker enfiou na jaula. Não consigo esquecer o som dos berros do animal. Arker ria e fumava um charuto como um pai orgulhoso. Maldo, não sei quanto tempo faz que escaparam. Minutos? Dias? Já não sei mais a diferença. Aquelas coisas ainda estão me caçando. Devo ser a última. Sobrevivente. É sempre assim o tempo inteiro. Eu corro, eles me encontram. Mas de algum modo, ainda estou aqui. Posso sentir o ódio. A sede de sangue que os enlouquece. Porém, o medo deles é maior. Do que eles têm medo? O que eles sentem dentro de mim? Não precisa saber dos meus motivos. Tudo o que você precisa saber é o que tem a oferecer. E o que eu quero em troca. Você é um traidor. E ainda espera que confiemos em você. Espero que hajam de acordo com os seus interesses. Estou enviando uma amostra. Fotos, dados de pesquisa, protótipos. Tudo o que vocês precisam para confirmar a minha oferta. Quando nos falarmos novamente, vocês estarão prontos para negociar. Ou eu irei embora. Quem sabe eu vá até a concorrência. Vocês têm 24 horas para considerar. Seja rápido. 400 milhões de dólares pelos espécimes vivos. Mais 200 milhões pelos dados da pesquisa Nightfall. Não preciso de dinheiro. Preciso de um navio e uma tripulação que siga minhas ordens. Não temos tempo para barganhar. Preciso da resposta hoje. Por quê? Houve um vazamento. Foi alguém de dentro. Temos que assumir que este local está comprometido. Quanto tempo você tem? 18 horas. Se o clima aguentar. Depois... Bem, você viu o que aconteceu no Colorado. Concordamos que não haveria mais contato até... Temos um bagno de um problema. Alguém sabotou a incubadora. Os criptóides estão soltos. Problemas custam caro, Sr. Arker. Você não poderá arcar com outro. Preciso de uma equipe de extração já. Está dizendo que não poderá entregar os itens que você prometeu? Está ouvindo? É uma chacina descomunal. Então pode se jogar para as criaturas ou tentar aguentar até os americanos chegarem. Acho que os criptóides são mais piedosos. Adeus, Sr. Arker. Te vejo no inferno, seu filho da puta traidor. Se eu for morrer neste inferno de merda, quero ver a cara do homem que vai me matar. Senhor Arker, o nosso negócio está concluído. Não há nada mais a dizer. Dê uma boa olhada. Se eu for morrer, quero renegociar. Desligar agora, isto será o mais perto que você chegará. O que é isso? Uma amostra. Do futuro. Eu mesmo bati essas fotos nas cavernas do Colorado. Neste momento, apenas três pessoas no planeta sabem o que encontramos lá. Incluindo você. E a terceira? Uma mulher de talentos únicos. Em breve estaremos diante dos portões do submundo. E a Doutora Crott é a chave para abri-los. Você viu o arquivo da expedição no Colorado? O meu pessoal confirmou a autenticidade. Acho que a estrutura nas fotos é uma espécie de cápsula do tempo. Uma arca, feita para sobreviver a um apocalipse ativo. Você acredita que há outras como essa? Apostarei a minha vida nisso. E você sabe como encontrá-las? Bem-vindo a bordo, Doutora. Bom dia. Como se sente, Doutora Crott? Prestes a vomitar. Você está apenas mareada. O quê? Onde estou? Tente não se mexer. Os implantes estão cicatrizando. O que você está falando? O que você fez comigo? Vamos trabalhar com você, hein? Mas conheço alguém que sabe. Não. Não! O que você fez comigo? Amém.